Música Boa tarde, me chamo Acácio, tenho 16 anos, moro na cidade de São Miguel do Gostoso e gostaria de mostrar um pouco da história e suas maravilhosas praias com paisagens deslumbrantes contada por um morador nascido e criado aqui em São Miguel do Gostoso Música Meu nome é Igor, meu nome é Ana e agora está iniciando o jornal Emérico Doutor João Alves A nossa cidade é a cidade de Campinas, localizada no estado de São Paulo também conhecida por uma cidade de São Miguel A cidade teve origem entre 1721 e 1730 como um posto de tropeço que por aqui passavam para constar novas terras, desenvolver novos povoados e descobrir riquezas, minerais e cartazes e cravos na rota do Goiás Música Os primeiros imigrantes que chegaram a dois irmãos vieram da Alemanha Olha, eu acho muito interessante que sejam essas três cidades em particular porque podemos dizer assim, cada uma delas pega um período surge num período diferente da história do Brasil Falando a praia do Santo Cristo segundo a lenda quando no descobrimento do Brasil ali moravam os índios os índios moravam a habitá-los os primeiros habitantes da terra então naquela época o pessoal andava muito a cavalo, a pé viajava do norte para o Agreste do Agreste para o norte e nessas viagens, esse pessoal passou um frade andava na cavalo e quando os índios viram o frade, que era uma pessoa diferente uma história diferente então os índios avançaram em cima e mataram o padre com o padre acostumado a andar com o crucifixo que é a cruz de Cristo caiu e perdeu-se na areia e com o passar do tempo um dia uma pessoa encontrou essa cruz de crucifixo então como é um crucifixo a cruz de Cristo ele voltou batizou de santo que era a imagem e a imagem de Cristo então por isso ficou a placa do Santo Cristo São Miguel do Gostoso, por exemplo ela tem uma história mais intensa a partir do final do século 19 para cá mas a comunidade mesmo reivindica que ela tem uma história anterior que começa com o descobrimento do Brasil que vai lá no período colonial então e ela é muito própria mesmo desse tipo de cidade do século 16 do começo da conquista da colonização do Brasil são cidades entorâneas são cidades onde foram construídas fortalezas foram definidos inimigos foram construídas vilas com fortificações, muradas por exemplo, Salvador que é uma cidade muito antiga durante muito tempo ela foi cercada como uma cidade medieval quase com uma muralha grande e no começo não era nem uma muralha era uma cerca de palha que contra canhões não resistia mas resistia contra as flechas dos inimigos indígenas na volta da cidade então o pessoal tirava flecha e ficava preso nas palhas então foi uma fortificação que havia na época que é um pouco o que o povo de São Miguel gostoso tentou mostrar um pouco das suas praias ali que é bem o contexto das primeiras povoações do Brasil são todas no mar, perto do mar aqui dentro do mar O fundador de Campinas foi Francisco Barreto Leme, que entre os 1779 e 1744, trouxe a sua família de Salbaté e iniciou o ocupamento do local. Em 1772, Barreto Leme solicitou a construção de uma capeta. No dia 14 de junho de 1774, foi realizada a primeira missa. Nessa capeta. Essa data é considerada a data oficial da fundadora de Campinas. Campinas teve diversos nomes desde sua origem. O primeiro foi a preguesia de Nossa Senhora da Construção das Campinas do Mato Grosso, em 1674. Depois, Vila de São Carlos, em 1797. E em 1842, passou a se chamar Campinas. Barreto Leme e outros fazendeiros vindo da região de Begul, plantaram cana-de-açúcar e construíram indígenas. Aproveitaram a mão de obra dos escravos que aqui estavam. Nos primeiros anos do século XIX, as plantações de café já tinham substituído a maior parte das elabores de cana-de-açúcar. Com o período do café, a cidade teve grande desenvolvimento econômico e modernização de transporte, principalmente no transporte ferroviário. Campinas atraiu migrantes das mais diversas regiões do estado de São Paulo, do Brasil e do Brasil, o que fez ampliar sua área em 15 vezes e a sua população em 5 vezes. Atualmente, Campinas, a população aproximada de 1,5 milhão de trânsito. Campinas, que no passado foi um grande polo de economia e equícola, hoje é uma das maiores cidades do país. Tem um parque industrial desenvolvido em uma economia de serviços fortes e é um polo de cultura e tecnologias mais importantes do país. Já Campinas, ela faz parte, ela tem a sua história épica, o seu aumento maior na época do café, na época do império, que é, digamos, um outro período importante da história do Brasil. Passa do período colonial, o Brasil agora está vivendo uma época de crescimento muito grande por causa da produção de café. Campinas é uma grande produtora de café. Mas, no começo, Campinas produz cana, é uma região de produção de cana de açúcar, que é a produção típica brasileira do período colonial. Então, ela deixa de ser na cidade uma vila colonial, no começo dela, bem no fimzinho do período colonial, e já durante o império ela vive aquilo que é praticamente, aquilo que melhora, tem o império economicamente, que é a produção de café. E ela fica muito rica, é uma cidade muito grande, muito importante no século XIX. Até fazem a piada que São Paulo, no século XIX, não é São Paulo, é Campinas. É uma brincadeira que alguns estudadores fazem, né? Porque, realmente, o centro econômico do café, boa parte do período do século XIX, do império brasileiro, é Campinas. Os nomes são situados nos primeiros pegaram da encosta do coração do meio que geral. É uma equipe integrante do Vale da Universitaria, afuante do Rio Caís. A história está ligada a colônia de São Leopoldo, instalada em 1824. Recebeu os primeiros colônia a partir de 1825, entre ele Pedro e Bão e Família, lavrador e sapateiro. A leva mais importante de colônia veio através do Nadeu Cecília, que ao atravessar uma porta de intercestade, teve seu máximo principal partido e ficaram à deriva por muito tempo, sendo encontrados por um navio inglês que os levou à Inglaterra. Lá permaneceram por dois anos, até conseguirem um navio para virem para o Brasil. As famílias, em meio ao desespero, prometeram dedicar um material aos santos do dia em que conseguissem aportar no Brasil. No dia 19 de setembro de 1829, os aventureiros chegaram à colônia de Walshneig, que atualmente conhecemos por cidades de dois irmãos. São Miguel virou padroeiro da cidade e a festa ocorre até hoje com muitas atrações artísticas e culturais. O município é conhecido como beijo de café colonial. Antiga matriz de São Miguel. Um ponto cultural da cidade e que durante o ano acontece vários eventos culturais. Foi totalmente restaurado. Dois Irmãos tem uma outra história que já é parte da história mais recente do Brasil. Quando o Brasil colonial e imperial, apesar de serem épocas diferentes, têm aí muita coisa em comum, a predominância do trabalho escravo, por exemplo, é uma delas, e a agroexportação é uma delas. Dois Irmãos agora surge na época em que estão chegando imigrantes para o Brasil. E é um contexto também não só de imigração, porque chegam os imigrantes simplesmente, mas porque eles chegam porque o país está crescendo e precisa de mão de obra. Precisa de gente para conquistar o território. Então, se trazem os imigrantes para isso. E vão conquistar uma região que ainda é um pouco rarefeita, em termos populacionais, que é a região dos dois irmãos ali, do pé da serra do Rio Grande do Sul, que tem uma população indígena ali, que é imigrante, que não vive ali de uma forma instável. Eles são imigrantes, passam uma época no litoral, uma época em cima da serra, circulam por ali, vai ser ocupada essa região por esses imigrantes, que vão receber terras para isso. E vão começar, digamos assim, eles são um fragmento, um pedacinho dessa nova história do Brasil. Agora um país que começa lentamente a dar maior atenção para a indústria, lentamente a se transformar num país onde as pessoas trabalham por salário, não por obrigação, ou por um trato com o senhor, ou por chicote e violência. Legenda Adriana Zanotto pode ser por várias razões. Por produção econômica, agricultura, governo, governo que isso, porque uma igreja foi criada ali. Assim como também há muitas formas de assistir o desaparecimento de uma cidade, ou uma vila. Às vezes a economia vai mal e a cidade desaparece. Às vezes há casos que as cidades são dizimadas por uma doença. As cidades inteiras são dizimadas. O colonial brasileiro, há vários casos. Às vezes as cidades não desaparecem, mas ficam pequenininhas durante séculos. A gente vai encontrar vários casos de cidades que ainda existem há séculos no Brasil, mas são até hoje do mesmo tamanho de quando foram fundadas. Porque por alguma razão, geralmente econômica, elas não cresceram. Ou porque o desenvolvimento ficou para o outro lado. Ou cidades que depois viveram a decadência econômica, como as cidades do café no Rio de Janeiro, São João Marcos, que é um exemplo interessante, ou outras da região do Vale do Paraíba Fluminense, região vizinha com São Paulo, do Rio de Janeiro. Então há muitas formas de se prestar atenção e verificar por que as cidades desaparecem. Não tem uma causa única, tem muitas causas. O comércio, tanto normal como ilegal, é um importante motor de construção de cidades. Muitas cidades, como eu disse antes, surgem a partir do comércio. Porque ali passaram os tropeiros, ou porque eram entrepostos importantes, era uma venda e o pessoal foi construindo casa ao redor da venda. No caminho real, na cidade real de Minas, tem muitas localidades que começam a partir de uma venda, que era no período colonial. E também o comércio, tanto ilícito como ilícito, pode contribuir para o fim dessas localidades. Se uma região tem um comércio ativo, forte, e de repente, por alguma razão, um outro caminho é aberto, essas cidades estão à margem desse caminho que não é mais tão utilizado e começam a minguar. Ou, com um exemplo divertido que eu conheço, lá do Rio Grande do Sul, tem o Povo Novo, perto de Rio Grande, que é um distrito hoje, era um povoado que, no século XVIII, acolhia muitos contrabandistas. E tinha um outro contrabandista, que não gostou da concorrência, e foi lá e destruiu tudo. Atacou o povoado e destruiu tudo. Tem um tempo que o pessoal foi voltando e até hoje o Povo Novo existe e está lá. não mais com contrabandistas, agora. Mas, na sua origem, ele tinha um pouco essa característica de ser um povoado, como disse o sujeito na época, era um ninho de contrabandistas. Ou seja, nas suas origens, talvez fosse, ou apenas uma mentira, uma calúnia de quem destruiu o povoado, para justificar. Ou seja, nas suas origens, Música tolendo. Música Legenda Adriana Zanotto